Eu vejo que aprendi Quanto te ensinei É dos seus braços que ele vai saber Amado o que eu vou dar Penso em te seguir Não quero mais A tua insensatez Fazer sim pensar Aprendeste no olhar E das palavras que guardei pra ti Aprendeste no olhar Aprendeste no olhar